alô amigos sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje vou dar um almoço ao menino da lua encontrei o menino da lua ali e ele está a pedir ali qualquer coisa para almoçar como para almoçar como vocês podem ver aí ele está pedindo eu tô a chamar a ele mas ele não quer saber de vida aí está aí está pedindo meu deus mas eu assim vou ao encontro dele vou dar tá aí está pedindo tá aí tá pedindo é pá moçambique meu deus tá aí tá aí só nós estamos aqui nesse jardim parque vamos chamar um jovem que vamos dar um almoço hoje tá cheio de jovens aqui as nossas condições só é para um um único jovem e já vimos aqui um jovem estava jovem vem cá vem ah como está mas que fazes aqui na minha vida eu tô tentando procurar moeda para comer hoje não comeste nada todo dia deus ontem você comeu de água hoje só bebe de água e como te chamas tá há quanto tempo na via pública tá há quatro anos hoje não comeste nada como vocês podem ver aqui estou com um jovem ele disse que todo dia de hoje não não comeu nada mas sendo assim nós vamos dar um almoço para para ele que é que você quer comer hoje eu gostaria é a papo ovo e mais um refresco só ele quer comer hoje a papo ovo mais uma coca-cola que é que eu quero comer hoje vamos não tem que alguém aqui vamos matar a fome dele segue este vídeo pessoal que está imperdível bom amigo eu tô aqui ó bom amigo eu tô aqui ó bom amigo eu tô aqui ó o meu companheiro aqui nós vamos um tkw bom aí está ele e ele está me informar também que a única comida que ele precisa é a paz com ovo tem uma comida aqui chamada a paz com ovo então vocês vão lá ver eu vou levar ele ele disse está todo dia de hoje sem comer nada todo dia sem comer nada então vou levar aqui para um tkw aqui para ele comer a tal sonhar da água que ele precisa muito bom amigos aqui nós chegamos num tkw estou aqui com o meu amigo igua ele vai e comer qualquer coisa e vamos fazer o nosso pedido aqui eu gostaria que 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 eu Aqui está o lanche do jovem. Aqui está o lanche do jovem do jovem do jovem do jovem do jovem do jovem. Aqui está o lanche do jovem do jovem do jovem do jovem do jovem. Aqui está o lanche do jovem do jovem do jovem do jovem do jovem. Aqui está o lanche do jovem do jovem do jovem do jovem do jovem. Aqui está o lanche do jovem do jovem do jovem do jovem do jovem. Amém. 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 Bom, eu estou aqui com este jovem, com este meu amigo. É que estou muito agradecido ao mais velho de me dar essa oportunidade de dar um almoço. Desde a manhã eu não comi nada. Estou muito agradecido. E essa almoço que ele me deu, ele me deu. Vou dar a minha mãe que está muito doente de traumatismo, doenças da perna. Ela não consegue andar. E estou muito agradecido ao mais velho por me dar essa chance de comer, provar essas almas tão gostosas. É a minha primeira vez a comer uma coisa boa como esta. Estou muito agradecido ao mais velho. Que continua assim. Bom trabalho. E eu não contava que aqui na cidade tem pessoas boas igual a ti. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Mais força. Fez um pedido. Tia mais velho, eu tenho um pedido para fazer. Eu sei que já me compraste a aba, já me deste o refresco que eu gostaria. Sim, sim. O que eu peço mais uma coisa mano, é me comprar roupa. Estou há tanto tempo com essa roupa, há um mês. Já há um mês. Já há um mês. Sem problemas de chinelo. Como vêm as camisetas. Só peço a me comprar uma camiseta e um calção e uns pares de chinelo. Gostaria muito. Ok. Sim, sim. Ele está indo embora. Está agradecido. Bom amigos, sendo assim nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Em que o objetivo era simplesmente fazer esta boa ação. E até no próximo vídeo.